O que mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade Ir pra bem longe pra nunca mais viver Ah meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu me amo tanto Já não consigo esquecer as falências Que você vive nessas horas Já tem que mais não posso Tenho a impressão que do amor que um dia existiu Entre nós Hoje só resta uma chama pagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pediu que você não me deixe meu amor A minha paz Por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Oh meu amado, por que brigamos? A nossa vida deve ser de alegria